O capelobo é uma criatura do folclore brasileiro. Ele é descrito de várias formas, mas o que mais predomina nele são as características híbridas de diferentes animais, como tamanduá, cachorro e anta, com uma aparência peluda e humanoide. É um monstro que vive nas florestas do norte do Brasil, especialmente nos estados do Pará, Maranhão e Amazonas. Seu nome deriva das palavras indígenas capé, osso quebrado, e lobo, o que o associa ao lobisomem. Dizem também que ele foi um homem amaldiçoado por uma bruxa, que o transformou em uma versão grotesca e colossal de lobisomem. À noite, durante a lua cheia, assombrava as margens dos rios com seus gritos aterrorizantes, invadindo aldeias em busca de presas, querendo devorar seus cérebros para absorver memórias e conhecimentos. Acreditava-se que esse ritual era a fonte de sua força, permitindo que permanecesse transformado sem depender da lua cheia. O capelobo era visto como a encarnação da força malévola, emergindo das sombras. Os moradores viviam apreensivos, trancando portas e janelas, rezando para não serem escolhidos como alvo. A única maneira de destruí-lo era acertar seu umbigo com um tiro certeiro. E em algumas tribos indígenas, acreditavam que alguns índios podiam se transformar em capelobo, protegendo assim os segredos da Amazônia.